O Amazonas guarda uma das maiores riquezas naturais do mundo e por isso a atuação do MPF é tão importante na proteção dos povos originários e também da floresta. Você vai conhecer agora a história da Procuradoria da República no Estado e as lutas mais recentes para garantir os direitos da população. O MPF está presente no Amazonas desde a designação dos primeiros procuradores da República, no final de 1890, ano de estruturação do Ministério Público no âmbito federal e ano de criação da Justiça Federal. A Procuradoria da República no Amazonas contava com um quadro reduzido de funcionários, que começou a ser ampliado a partir de 1970, com servidores cedidos por outros órgãos. Contou com várias sedes. A primeira no Pimpão, prédio popular localizado no centro da cidade e já demolido. Ganhou apoio na década de 70, um espaço no terceiro andar do prédio da Justiça Federal. Era só o procurador e só. E tem mais. Eu ainda contava com uma habilidade fantástica que era de digitação, de datilografia, né, naquela época lá. Puxa vida, eu fui ter uma secretária, eu acho que uns cinco anos depois que eu estava trabalhando aqui. Me chamou a atenção uma carcaça de prédio que tinha aqui, criando matinhos e tudo mais, verdurinhas lá em cima. O prédio citado pelo ex-procurador era este. Fica em frente à sede da Justiça Federal. A mudança só ocorreu na década de 90. Inicialmente, apenas três dos cinco andares foram ocupados. Em 2002, o procurador-chefe Sérgio Lauria desapropriou os demais andares. Foi quando o MPF ganhou a primeira sede própria no Amazonas. E assim nós começamos. E depois o doutor Carlos Frederico, já chefe aqui, ele conseguiu dinheiro suficiente para fazer uma desapropriação. A história do MPF no Estado é marcada por direitos básicos da população. Conflitos que geraram uma infinidade de arquivos processuais. Entre eles, o reconhecimento pela Justiça do Massacre ao povo indígena Waimiri Atruari, na abertura da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista, em Roraima. O crime inicial foi entrar numa área como se fosse um vazio demográfico, né? Como se fosse um vazio demográfico e que não tivesse gente do ano. Naquela época, junto com o ICBF, entrou o Paranapanema e o Rádio Nossa Terra também. Ele está aqui dentro, né? Explorando Mineiro, Cacetarita. Nós queremos lutar junto com o pessoal, autoridade. A autoridade que quer apoiar a gente, nós estamos querendo procurar isso também, né? O MPF tem que ajudar, como nós queremos, juntar a força do MPF. A gente está procurando esse tipo desse trabalho. Uma ação histórica, juizada ainda na década de 90. A decisão da Justiça Federal veio em 2018, após vários pedidos do MPF. São diversos os pedidos. Um deles é essa questão dos danos morais, coletivos, no valor de 50 milhões de reais, voltados para políticas públicas para o povo Aemiria-Troari. Não excluir as áreas de passagem da BR do território Aemiria-Troari. Também houve luta contra o inimigo invisível. O sistema de saúde no Amazonas entrou em colapso em janeiro de 2021. Faltaram máscaras, protetores faciais, profissionais da saúde e oxigênio. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais de 400 mortes pela Covid-19 em apenas um dia. Foi preciso até pedir ajuda internacional. Países como a Venezuela abriram fronteiras e enviaram caminhões carregados com oxigênio medicinal. O MPF no Amazonas assinou a Justiça Federal para garantir o gás ao Estado e evitar mais mortes. E o MPF atuou fortemente com vistas à efetivação de um direito básico da população brasileira, que é o direito à saúde. Então foram ajuizadas dezenas de ações civis públicas, expedidas dezenas de recomendações aos gestores locais do SUS e também ao Ministério da Saúde, com vistas à efetivação do direito à saúde, a regularização do fornecimento de oxigênio. Isso também foi objeto de uma ação civil pública do MPF no Amazonas. E também as investigações relacionadas a eventuais atos de improbidade, elas avançam. O auditório da sede foi palco de discussões inteligentes. A inclusão de autistas esteve entre os temas de debate. Não tem como tu simplesmente desenvolver sem botar a educação, sem fazer com que eles aprendam também. Outro tema também que já vem sendo acompanhado pelo MPF diz respeito à questão migratória e à efetivação dos direitos humanos. E é claro, não poderia deixar de mencionar a questão ambiental. Essa é uma preocupação nacional e internacional. E o Ministério Público Federal, aqui no âmbito das suas atribuições, acredito que tenha importantes contribuições a prestar para que haja a preservação da nossa impressionante biodiversidade aqui no Estado. Essas e outras atuações relevantes para o acesso à cidadania e garantia de direitos estão reunidas no Centro de Memória Digital, projeto online criado pela MPF no Amazonas, para resgatar essa trajetória de presença e importância no mais extenso Estado do país. O Ministério Público Federal do Amazonas está de portas abertas para denúncias e discussões no endereço Avenida André Araújo, 358, bairro Aleixo. O contato é ainda mais fácil pelo site ou pelo aplicativo MPF Serviços.